Fala galerinha, tudo tranquilo? Estamos aqui agora num outro ambiente, né? No ambiente aí digital, né? Pra gente dar continuidade ao que nós já estávamos fazendo. Então, rapidinho, né? Só sobre o formato, faremos da mesma forma que já estávamos levando. O material você já tem há muito tempo, né? Logo na primeira aula já disponibilizou o material pra vocês. Os slides em formato de apostila. Esse material vai continuar sendo usado, né? Diferença do que a gente fazia em aula e vai fazer agora. Na aula, né? Nós implementamos a metodologia gamificada e as atividades nós estávamos realizando na própria aula, né? A uma hora final da aula era pra vocês realizarem atividade referente ao conteúdo, né? Desafios, valendo pontuações. As pontuações e desafios permanecem, só que agora vão ser colocados no Google Classroom, né? Vocês farão, né? O exercício disponibilizado lá. Discutirão através das equipes de vocês, só que agora através do Zap, ao invés de ser lá presencial. E postarão, apenas o líder vai postar, né? A solução da equipe, tá? Com a descrição, ó. Equipe 3, equipe 4. Então, posta lá onde eu colocar a atividade, você posta a foto com a numeração da equipe, tá? Essa é a grande diferença pra o modelo presencial que a gente tava fazendo. Assim como, na presencial, a cada aula, a gente fazia uma pequena revisão da aula anterior, pra que todos ficassem por dentro do assunto, às vezes alguém precisou faltar e etc. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, essa primeira etapa é apenas uma revisão da aula passada, tá? Que nós estávamos falando sobre zero de funções, ou seja, raízes de funções. E aí chamamos a atenção pra vocês que, para equações, né? Para funções, vamos dizer assim, conhecidas, era fácil achar esses zeros, né? Por quê? Era fácil resolver a equação proposta. Quando você iguala a zero pra achar as raízes, era tranquilo. Se fosse do primeiro grau, do segundo grau, funções desses modelos, vocês já sabem trabalhar. A diferença é quando a gente começa a trabalhar com algo mais rebuscado um pouco, uma exponencial, uma log, uma cosseno, uma seno, que, na verdade, configuram a maioria dos casos na vida real e na parte de engenharia. Então, nós já usamos o método da bisseção e agora a gente vai relembrar, já foi trabalhado na aula passada, o método de Newton. E pra retrabalhar ele, a gente só vai lembrar alguns pontos e vai pro exercício. Lembrando que ele é calculado através da aproximação da tangente. Então, a gente puxa uma tangente em relação àquela curva estudada, a gente não precisa desenhar a curva pra isso. Basta a gente fazer o teste, ver qual é o valor que tá dando. Se não é o valor, com a aproximação que a gente deseja, a gente faz uma nova produção de ponto, que é através dessa fórmula, que nós já trabalhamos na aula anterior, né? Que é o tal do Zé, pra que a gente teste esse novo ponto e veja se já tá chegando perto do resultado. Então, é uma busca por resultados por aproximação. Então, você vai fazendo a técnica, se aproximando cada vez mais do resultado, né? Da raiz, na verdade. E isso vai parar dependendo de quanto você permitir de erro. Então, se o seu erro é 10 a menos 2, 0,01, quando chegar dentro da margem de 10 a menos 3, você já ultrapassou, você tá sendo muito exigente. Então, você já pode parar contigo, beleza? Então, a gente vai usar aquela fórmula do Zé, que a gente já sabe como é que funciona, né? E vai utilizar a tabelinha pra organizar a situação. E aí, eu vou pegar um exercício, né? Daqueles que nós já estávamos fazendo, pra que a gente execute, né? Então, fizemos alguns desses já. E aí, eu vou fazer esse aqui, que é um pouquinho mais rebuscado, né? Que é o 4 cosseno de X menos E elevado a X. Aqui ele fala que ele quer a raiz positiva. Depois a gente vai entender o porquê, tá? Eu vou combinar com vocês o seguinte, né? Vamos colocar aqui, então. A gente tem 4 cosseno de X menos E elevado a X, tá? Então, essa aqui é a nossa função, tá? E aí, eu vou combinar com vocês um erro, né? De 10 a menos 2. Ou seja, eu permito, né? Encontrar o resultado com o erro de 10 a menos 2. E vamos combinar aqui um intervalo de estudo, né? De menos 1, por exemplo, a 2. Eu sei que o problema falou em raízes positivas, né? Mas vamos estudar o intervalo pra gente lembrar como é que funciona. O intervalo aí de 1, né? Pulando de 1 em 1, beleza? Só pra gente relembrar da técnica. E aí, relembrando passo a passo. Primeira, né? Nós dividimos em duas etapas, né? A primeira etapa era você construir aquela pequena tabela e tentar descobrir aonde possivelmente está uma raiz, né? Então, pra essa primeira etapa, a gente combinou, né? De construir uma pequena tabela, beleza? Com os valores, né? Vamos lá. Os valores de menos 1 pulando de 1 em 1 até o valor requerido, né? Que é o 2. Então, o intervalo de análise é esse aqui, tá? Aqui é o valor de x e aqui é o valor da f. Da f de x. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos calcular quanto é que vale essa função f para cada um daqueles valores para ver se a gente acha algum intervalo que tenha raiz, né? Essa aqui a gente considera a nossa primeira fase, tá? É construir essa pequena tabela. A gente já até fez isso várias vezes. Então, vamos pegar aqui a calculadora para a gente ver como é que fica, né? Lembrando, pessoal, que a gente está calculando agora coisas com cosseno, né? Seno, cosseno, tangente, etc. A gente vai utilizar as medidas em radiano, né? Então, eu vou ter que modificar um pouquinho minha calculadora. Eu tenho que ir aqui na ideia aqui do setup, né? Então, ó, shift, setup e aí eu vou botar a opção de radiano, né? Tem grau, né? O degree aqui, tem radiano. Então, eu vou trabalhar em radiano. Então, eu vou apertar o número 4. Cada calculadora vai buscar aí a sua alternativa, né? Onde está o botão direitinho para apertar, beleza? E aí, aquele nosso combinado, lembra? Toda vez que eu for fazer uma operação na calculadora de iteração, eu vou evitar de forma forte apertar o on, né? Porque se a gente apertar o on, a gente zera toda a programação feita. Então, vamos começar. Eu vou inserir o valor menos 1 na calculadora. Então, inseri ele, dou o igual, né? Armazenei e agora eu vou escrever a função f para que eu consiga fazer as iterações de forma rápida. Então, eu vou escrever aqui, então, por exemplo, 4 vezes o cosseno do answer, né? Do que eu guardei lá, do que está lá na memória, que eu já guardei o menos 1, né? Menos o e, o ezinho está aqui embaixo na minha calculadora, na sua, você vai ter que ver aonde está. Então, está aqui elevado ao x. E o x eu estou chamando do valor armazenado, então, de answer. E aí, eu dou ok, né? Aí, encontrei 1,79. Então, aqui, ó, 1,79. Beleza? Então, feito, né? Agora, a gente vai colocar o valor agora 0, né? E aí, lembra, não preciso digitar tudo isso aqui de novo, né? Basta apertar o AC e não apertar o ON. Então, aperto o AC. Insiro o 0 na calculadora. Beleza? Feito. E busco aqui na setinha aonde está aquela função que está sendo trabalhada. Então, a função é essa aqui. É só apertar o igual, o 0 já está inserido. E aí, eu acho o valor 3. 3. Então, quando o x é 0, a função está dando 3. Quando o x é 1, então, ó, quando o x é 1, inseri, beleza? E aí, ó, achei aqui a funçãozinha. Aperto o igual. Aí, eu encontrei menos 0,55. Beleza? E, para finalizar aqui o intervalo que ele quer que eu trabalhe, ele falou só os positivos, né? Mas aí, como eu não sei se entre 0 e 1 tem alguma coisa, eu quero entender a logística. Eu até botei o menos 1 na jogada, só para a gente entender, né? E aí, por último, eu vou inserir o 2, ó. E vou achar a minha função. E apertar o botãozinho do igual, encontrando o valor menos 9,05, tá? E o que importa para a gente, pessoal? Relembrando, né? Matéria já vista. Repara, o que importa para a gente são os sinais. Então, aqui deu uma resposta positiva, aqui uma resposta positiva, aqui negativa e aqui negativa. O que isso quer dizer? Que minha função, né? Estava apresentando valores positivos. Então, as respostas estavam positivas. E, do nada, elas passaram a ser respostas o quê? Negativas. Então, o y começou a dar negativo. Se ora, ele estava dando positivo. E agora passa a dar negativo. A minha função contínua, claro, se é uma função contínua no intervalo que eu estou trabalhando, senão fica difícil de fazer qualquer tipo de análise. Se não for contínua, ela, por algum momento, ela vai ter que passar pelo eixo x. Para poder, ora, estar dando positivo e depois mudar para negativo, ou o contrário, de negativo para positivo, ela tem que passar pelo eixo x obrigatoriamente. Não dá para pular, né? Só se não fosse contínuo. Aí daria para pular. Ou seja, eu chego à conclusão, então, que entre esses valores aqui, o 0 e o 1, onde mudou de sinal, tem raiz. porque tem que passar pelo eixo x, de alguma forma. Então, a minha raiz, ela está entre os pontos, né, entre os valores 0 e 1. Então, está aqui. Já sei entre quais valores estão minha raiz. Essa é a primeira fase. Encontrar o intervalo ali, onde eu tenho uma raiz, tá? Aí, a segunda parte, a segunda fase é o refinamento, lembra? É eu agora em busca do meu valor praticamente real. Eu estou permitindo um erro de 10 a menos 2 nesse valor, né? De 0,01. Então, é um valor bem aproximado, né? Lembrando, tratando-se de situações de engenharia civil, engenharia mecânica, no geral, o erro de 0,01 é nada, né? É muito desprezível. Na elétrica, talvez já não seja desprezível. A gente precisa de mais, né, perfeição na busca do número. Então, talvez um erro, né, bem menor na situação, tá? E aí, vamos para a segunda fase, né? A segunda fase é, com o intervalo dado, você começar a construir a tabelinha do x, do valor utilizado, e perceber quanto é que está dando a f de x para analisar erros, né? Então, a gente vai utilizar aí a x e a f de x. Lembrando, a gente tem o intervalo de 0 a 1 para não chutar um valor perto de 0 e a resposta está perto do 1. Ou chutar um valor perto do 1 e a resposta está perto do 0, eu vou chutar no meio, sempre, para facilitar. Então, eu vou chutar o número, né, 0,5. Com o 0,5, quanto é que será que dá a resposta? Então, ó, 0,5, joguei para dentro da calculadora, puxei minha formulazinha para saber quanto é que está dando essa função, e a função está dando 1,861. Repara, não está dentro da margem de erro que eu quero, que é 10 a menos 2, eu quero bem próximo ali do eixo x, né, eu quero bem pertinho. Então, aqui ainda não está valendo. E aí, eu preciso de um novo valor para teste, né? E aí, como é que eu faço esse novo valor para teste? O novo valor para teste, ele é feito através do ZE, né? Essa formulazinha que vai nos permitir um novo valor aqui da reta tangente, beleza? E aí, como é que a gente aplica esse ZE, né? Como é que é mesmo a ideia? O ZE, botando aqui para a gente relembrar, ele é o valor que você está utilizando, o A, que é esse cara aqui que eu já utilizei e não serviu, menos o valor da F, para esse valor, né? No caso aqui, para o A. Deixa eu botar aqui, né? Que é o mesmo valor, claro. Para esse valor utilizado. Dividido pela derivada do A. Então, eu vou precisar da F de A e da derivada da função no ponto. Essa fórmula já é pronta para obter aquele novo valor de teste, tá? Então, a gente até falou sobre como é que constrói ela um pouquinho, mas, na verdade, eu preciso entender como é que eu aplico, né? Então, aqui vai ser o 0,5. E aí, eu vou escrever essa fórmula na calculadora para que eu não tenha mais trabalho, tanto trabalho assim, tá? Então, vamos escrever ela. Vou puxar para cá um pouquinho para a gente enxergar ela. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Eu vou inserir o 0,5. Beleza? E agora, eu vou escrever essa fórmula aqui do ZE em função desse cara. Ou seja, esse cara é o 0,5. Então, o answer, menos. E aí, como vai ter uma divisão, eu vou ter que abrir mais um parênteses, né? Então, parênteses, parênteses. E aí, eu vou escrever a f de A no primeiro parênteses, no numerador. Lembrando, quem é a f de A, né? É 4 vezes o cosseno da resposta menos o E, opa, o E, na verdade. Então, aqui eu vou ter que usar o rosinha, né? O alfa. Elevado, e aí ver onde é que está o seu elevado, a answer. Opa! Parênteses embaixo, né? Você tem que ficar ligado em como vai estar formatando a coisa. Isso é o numerador. Dividido pelo denominador. E aí, pessoal, eu vou precisar da derivada, né? Quem é a derivada do F? Então, ó, F'. Vou precisar desse cara, né? F' de X. Quem é a derivada desse cara? 4, constante, né? Vezes derivada do cosseno é menos seno de X. Não tem ninguém dentro, então tranquilo, senão eu teria que derivar a parte interna, né? Não esquece. E derivada do E elevado a X é o próprio E elevado a X, mais a constante, mas não precisa colocar nesse caso aqui. Beleza? Então, eu vou precisar agora colocar a parte do denominador. A parte do denominador é pode botar menos 4, né? Menos 4 vezes esse menos aqui eu já joguei para 4, está multiplicando. Seno de answer, né? Do 0,5 que eu já inseri, menos o E elevado a S. E aí eu fechei parênteses do denominador, né? Vou ter que jogar para baixo. E agora eu vou ter que fechar o segundo parênteses, lembra? Aqui na setinha você pode passear na conta. Então, lembra que no início eu abri dois parênteses. Um para colocar o numerador e outro para definir a conta de divisão. Aí eu tive que fechar. Fechei aqui a conta, né? Do numerador. Agora, abri a do denominador, fechei ela e fechei tudo. Beleza? E aí eu aperto o OK. E aí me deu o número, né? 1,02. Aí você pode achar estranho, né? 1,021, na verdade. Você pode achar estranho, Rafael, mas a raiz está entre 0 e 1. Como é que você já achou um valor fora? Calma que esse valor vai daqui a pouco ser ajustado. Então, provavelmente, essa aqui não vai ser a resposta. Eu vou até testar ela, mas ela não vai ser a resposta do meu problema, porque passou do intervalo que eu quero. Então, vamos testar esse 1,021 e ver se cabe como resposta. Apertei o AC para não fazer besteira. Então, 1,021. Vou inserir e vou calcular a F. Então, vou subir aqui na setinha procurando a F de X. Não essa grande que eu acabei de escrever. Essa é a grandona, não é essa. Também não é. Essa aqui é a F. Então, vou dar o igual e aí eu encontro um valor de menos 0,685. Menos 0,685. Beleza? Repara, a minha F ainda não está tão próxima quanto eu quero. Eu quero um erro de 10 a menos 2. Então, isso aqui não configura um erro de 10 a menos 2. 0,01. Preciso de um novo valor que não é esse 1,021. Como é que eu faço para produzir novos valores? Utilizo a fórmula do Zé, que já está na minha calculadora se eu fiz o procedimento que eu te falei aí, se você seguiu. Ou seja, aperto o AC e coloco o valor 1,021. Cata a fórmula. Lembra, a fórmula grande, para eu poder encontrar novos valores, porque esse não serviu. Está aqui, está armazenada. dou igual e aí agora o meu valor é 0,91. 0. Então, 0,91. Beleza? Será que o valor 0,91 serve? Como é que eu faço? Pego ele, coloco na f, vejo se o erro foi permitido. Então, pego ele, 0,91, coloco dentro da minha função. Não é essa, essa aqui é para produzir novos valores, é o Zé. Essa é a minha f. Então, coloco aqui dentro da f, encontro menos 0,029. É isso? Só para conferir. Isso, 0,29. Então, 0,29. Fechou. Ou seja, 0,5 dentro do meu erro não foi permitido, 0,021 não foi permitido, 0,91 não foi permitido, porque eu quero um erro de 10 a menos 2. Preciso de um novo valor. Quem fornece um novo valor? O Zé, essa fórmula, certo? A menos F de A sobre a derivada com A lá dentro. Tá? Então, vou pegar esse valor 0,91 e vou jogar no Zé para eu produzir um novo valor. Então, a C nunca aperte o ON, 0,91, dá o igual, cata a sua fórmula que produz o Zé, que já está aqui, salva direitinho, você apertou o ON, vai ter que fazer tudo de novo, o procedimento. Então, 0,94, então, 9,48, vamos dizer assim, 0,9048. Então, como é que fica? 0,948, vamos dizer assim, e aí eu preciso testar na F para ver o que está acontecendo. Então, 0,9048, 0,9048, insiro e cato a minha F. Não é essa, é essa a minha F, né? E aí, repara, né? Que a resposta deu menos 6, deixa eu pegar aqui, que é melhor, 6,61 vezes 10 a menos 5. E aí que a gente chega na conclusão, né? Repara que aqui, a F já está dando um valor muito, muito mais preciso do que o que eu estou querendo. Eu estou querendo a 10 a menos 2. Então, toda vez que o expoente superar o que eu já tenho, que é o erro de 10 a menos 2, ou 10 a menos 3, já estava já certo. Essa já é a resposta que eu posso usar. ou seja, a minha raiz é esse cara, é o 0,9048, com um erro, né? Permitido de 10 a menos 2. Então, assim eu paro o procedimento. Ou seja, a primeira raiz positiva dessa função é o valor 0,948, tá? Claro que a gente está fazendo algo com aproximação, é uma função esquisita, que a gente não conhece ela, não sabe desenhar e nem precisa, né? Para achar a raiz dela. Beleza? Então, dessa forma, a gente termina o conteúdo, né? Dessa parte, né? Só para você ter uma noção, ó. Coloquei a funçãozinha aqui, f de x, 4 cosseno, menos 0 elevado a x. É a função que a gente estava trabalhando. Realmente, a primeira raiz positiva dela, ó, é nesse intervalozinho aqui, ó, depois do 0. Está vendo que tem várias negativas, né? Várias raízes, porque é a sinuosa do seno. Repara que depois disso, ela tem uma queda brusca e vai embora, né? A queda leva isso aí para baixo, não voltando para o eixo x. Então, a única raiz positiva que a gente tem está entre os valores, ó, 0 e 1, como a gente calculou realmente, né? E se aproximar mais a ideia, a gente vê que está na ideia que nós fizemos anteriormente, 0, 9, alguma coisa. Se eu apertar aqui o botão de raízes e apertar na função, ele vai me oferecer, ó. Claro que aqui só está com uma casa só, para arredondar, né? Para duas casas, ele vai arredondar para uma. Então, ele está dando 0, 9. Se eu puxar, né? E botar mais casas desse mais, vai dar aquele valor que a gente calculou. E aí, a gente vai ter certeza de que a gente fez o procedimento certo, mas já dá para ter uma excelente noção através desse gráfico. Beleza, pessoal? Então, fechamos aí essa parte da matéria com esse exercício de revisão, né? Sempre como a gente estava fazendo anteriormente. E aí, a hora a gente vai para a parte nova. Beleza? Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixe no comentário da postagem do Classroom. Lá é onde nós vamos concentrar todas as respostas e dúvidas. Beleza? Grande abraço. Até a próxima.